A paz do Senhor Alexia, tudo bem com você? Espero que sim, é um momento difícil, mas nós estamos passando aqui para te avisar que tem um exército, um mal-forado com você e essa situação vai ser muito breve que o Senhor nosso Deus está agindo ao seu favor. Nós estamos aqui para dizer para você que você faz muita falta com o nosso conjunto e breve você estará louvando ao Senhor também de você. Nós queremos louvar o pequeno início para você também louvor, para você. Amém.